O microfone condensador AmpliGame. Um excelente microfone com ótimo acabamento. Melhor custo-benefício. Lançamento 2022. Use a funcionalidade de toque para mudo de áudio, sensível ao toque, juntamente com a ajuda do indicador de status, de mic RGB. Se a luz estiver acesa, o microfone está ativo. Se a luz estiver desligada, o microfone é silenciado, basta tocar na parte superior do microfone. O botão de volume está escondido na parte inferior do microfone. Controle de ganho conveniente, ajusta facilmente a sensibilidade do microfone, girando o mostrador na parte inferior do microfone. Ele permite que você ajuste o volume de entrada do microfone para uma posição que você se sente confortável. Thai Ofertas. Sempre cuidando muito bem de você e de sua família. Vem para Thai Ofertas.